Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe o comparativo do modelo Série 8 e do Série 9 que inicia com a logo da maçã. Então, olha só, os dois tem a tela AMOLED, cada um com a tela mais incrível, os dois tem a display e o Série 9 já está com o watchOS 10, com os comandos bem parecidos com o do modelo original, do Apple Watch original, esse aqui é uma réplica, tá gente? Uma réplica, como se diz, um similar, com a estética dele, olha só, cada um com a tela mais linda que a outra, né gente? Olha só. Botando esse aqui, travas de pulseira e carregador por indução. Nesse modelo, você muda no Série 8, que é esse modelo aqui da pulseira preta, muda as watch faces pelo botão coroa, né? O botão giratório. Já aqui, nesse modelo Série 9, também é possível e ele tem mais mostradores bem bonitos. Então, esse aqui eu estou achando ele um pouquinho maior e sempre a pergunta de vocês qual se parece mais com o Apple Watch. Então, eu vou mostrar agora para vocês. Aí, gente, um desses modelos aí é o original. Você consegue identificar? O modelo original é esse aqui do meio. Como vocês podem ver, a estética está bem parecida mesmo, que você não consegue reconhecer. Olha só. Todos no tamanho 45 milímetros. Então, esse aqui é o modelo original. É o Apple Watch Série 8. Eu ainda não tenho o Série 9, mas a estética é exatamente a mesma, tá gente? Olha só. Olha só. Quem ainda não assistiu o review de cada um desses modelos que eu estou mostrando aqui, vai ficar o link na descrição. Todos esses modelos aqui, eles iniciam e desligam com a logo da maçã, certo, gente? Para mudar o código, para ficar igualzinho a esse, eu fiz o vídeo. Vou deixar também na descrição. É só vocês procurarem na playlist o vídeo novo. É só ir lá nos últimos vídeos e ver como colocar logo de início. Com esse código aqui, ela já inicia com a logo da maçã, igualzinha aqui a do Apple Watch, olha só. Então, é um vídeo só para você tirar dúvida aqui qual escolher, qual a melhor opção, Série 9 ou Série 8, da réplica da logo da maçã, X-Hourning, né? Então, os dois são ótimas opções. A bateria deles estão bem melhores do que os outros modelos anteriores. Olha só que tela linda, né, gente? Então, duas opções aí para vocês. Vou deixar o link de compra na descrição. E mais informações, é só assistir o vídeo de review que tem todas as informações lá. Também tem vídeos de como conectar no aplicativo. Fique com Deus, deixa o like e até o próximo vídeo.